das grandes cidades. A Embrapa vem utilizando a linhagem Lengruber em melhoramentos genéticos da raça Nelore, justamente pelas características diferenciadas do animal. Vamos conhecer agora as origens e os criadores do Lengruber em Uberaba, Minas Gerais. Na região, uma vez por ano acontece uma feira que destaca especialmente essa raça. Veja no quadro Janela Rural. A linha do tempo da seleção genética do Nelore Lengruber começou em 1878 e foi um fabricante de rodas d'água chamado Manuel Lengruber, o responsável pelas primeiras importações de animais indianos. Atualmente na fazenda Mundo Novo, localizada no estado de Minas Gerais, o pecuarista Eduardo Cardoso dá sequência a esse trabalho de seleção que completou 140 anos. Segundo o produtor, os animais são criados respeitando quatro princípios de seleção em ordem de prioridade. O primeiro critério é a adaptação ao ambiente. Portanto, todo o trabalho que já vinha sendo feito somente a pasto, continuou nessa filosofia. Então, todo o trabalho de criação, de seleção, de melhoramento, de eleição dos melhores, é feito exclusivamente a pasto. A segunda prioridade adotada pela fazenda seria a fertilidade, as características de fertilidade. O que a gente busca é uma vaca, uma fêmea que empreie o mais cedo possível e que tenha longevidade reprodutiva e que dê, se possível, uma cria todos os anos. E machos que iniciam também a sua vida reprodutiva o mais cedo possível e que seja também longevo. A terceira característica em ordem de prioridade seria a aptidão econômica. Nós trabalhamos com um ganho de peso, é muito importante que a gente trabalhe com essa área ponderal, já que nós estamos tratando de uma raça de corte. Então, a nossa moeda são arrobas ou quilos de peso morto. Então, esse lado ponderal é muito importante. E outras características importantes também nesse aspecto econômico, tais como temperamento, a gente é muito atento a isso. O peso ao nascer tem que ser um peso baixo ao nascer, para que não haja dificuldade de parto, que cria problemas de ordem prática. A parte de bainha, o umbigo do gado, a gente quer um umbigo bem corrigido, embora mantendo outras características que a gente julga importantes, tais como uma abundância de couro, que é funcional para o gado no clima tropical. E outras características que são importantes também. E, finalmente, o padrão racial. A gente trabalha com uma raça que tem a sua descrição morfológica e a gente quer se enquadrar dentro desse padrão racial através do registro genealógico de nascimento e depois o registro genealógico definitivo, ou RGD. O trabalho na fazenda vai além da seleção para temperamento, utilizando também boas estruturas e manejo racional para evoluir nas práticas de bem-estar. O gerente de pecuária, Daniel Rezende, explica que a fazenda trabalha com manejo sanitário no sistema de ciclo completo, de cria, recria e engorda de touros e matrizes. O foco da fazenda Mundo Novo é principalmente venda de tourinhos e sêmen, nuvilhas e vacas. Esse é o foco da fazenda Mundo Novo, sempre buscando o melhoramento de touros jovens, touros adaptados a essas condições de Brasil, prontos para cobrir a campo. Durante a cria, o manejo sanitário da fazenda, a gente começa desde o nascimento, os bezerros recebem um tratamento ao nascer, um vermífago ao nascer, são tatuados com uma identificação na orelha, recebem, eles são pesados, porque peso ao nascer é muito importante para a fazenda, então a gente se preocupa muito com esse manejo sanitário ao nascer. Aos 120 dias, eles recebem outras vacinas, a desmama, eles recebem as vacinas próprias para esse período pós-desmama e ao ano, aos 12 meses, eles também recebem outras vacinas que são mais próprias para essa categoria. Todo o manejo reprodutivo também é feito de uma forma bem simples, acompanhando o período de chuvas, que começa em outubro e vai até dia 28 de fevereiro, onde o período de cada lote é somente 90 dias de estação de monta por lote de categoria de vacas. O ganho de peso da linhagem Lindgruber, puro de origem, P.O., é acima do esperado na pecuária conduzida a pasto e os animais são capazes de se adaptar a situações extremas, mesmo quando as condições ambientais estão desfavoráveis. O pesquisador e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Fábio Luiz Torão, explica que esse trabalho realizado na fazenda está diretamente ligado aos resultados apresentados no rebanho. Por meio do melhoramento genético, é possível identificar o potencial genético de indivíduos candidatos à seleção para várias características que são economicamente importantes nos sistemas de produção comerciais. É possível, por exemplo, identificar aqueles animais que têm o maior potencial genético para crescimento, o melhor potencial genético para características reprodutivas e a cada ano, quando esses indivíduos são utilizados para a produção dos bezerros, das novas safras, o potencial genético dos rebanhos vai aumentando e dessa forma ele pode ser transferido também para os rebanhos comerciais, que quando adquirem touros ou fêmeas provenientes de rebanhos melhoradores, também conseguem melhorar os índices zootécnicos nas fazendas comerciais, o que tem implicações financeiras muito interessantes, pois os produtores comerciais começam a melhorar o potencial genético para características de crescimento, para características reprodutivas e isso tem benefícios financeiros a médio e longo prazo em todas as fazendas que utilizam essas ferramentas para melhorar as suas condições de produção. Anualmente, em Uberaba, é realizada a Expogenética, feira reconhecida internacionalmente, onde animais dessa linhagem são apresentados por seus criadores, comprovando que o Lengruber conquistou o seu espaço no mercado. No meu entendimento, o Nelore é uma raça que ela se presta a produzir carne comendo capim nas condições mais... nas interpéries de um estado, de uma região. E no Lengruber, a gente achou animais extremamente adaptados a essas condições. São animais rústicos, que onde o Eduardo preserva uma linhagem fechada, praticamente uma uzigota, e isso passa a ser prepotente geneticamente e acaba dando uma heterose nos rebanhos outros. E para a gente é uma vantagem grande. Eu busco no trabalho do Eduardo, da Mundo Novo, a habilidade materna, que os animais são muito evidentes, a proficuidade das fêmeas são bastante longevas, ervas, parem bem, amamentam bem as suas crias. São animais extremamente adaptados à pasta, com estrutura forte, desligamentos fortes, e que dá uma mobilidade muito grande para esses animais. Então, quando a gente usa essas linhagens nas outras linhagens que a gente trabalha, acaba dando uma heterose e que agrega muito em desempenho, em peso, em docilidade, que eu acho que é uma coisa importantíssima, porque quanto mais dócil o animal, eu acho que mais ele ganha peso e no confinamento isso aí representa muita coisa e o confinamento vai ser uma realidade no futuro breve. Já está sendo, né? Então, é isso que a gente busca aqui no trabalho com a Linhagem da Ingruga.